Fiquei com ela há muito tempo, mas pra ela foram só momentos Agora o que é que eu vou fazer? Não consigo mais te esquecer Eu choro a noite e também de dia, não consigo tirar da minha vida Se tudo passou de uma ilusão, eu vou me acabar no pé do balcão Olha o estado que eu estou numa vida de cão Dormindo e acordando no pé do balcão Olha o estado que eu estou numa vida de cão Dormindo e acordando no pé do balcão Fiquei com ela há muito tempo, mas pra ela foram só momentos E agora o que é que eu vou fazer? Não consigo mais te esquecer Eu choro a noite e também de dia, não consigo tirar da minha vida Se tudo passou de uma ilusão, eu vou me acabar no pé do balcão Olha o estado que eu estou numa vida de cão Dormindo e acordando no pé do balcão Olha o estado que eu estou numa vida de cão Dormindo e acordando no pé do balcão Isso é Henrique Viana pra você Ao vivo papai Dormindo e acordando no pé do balcão Dormindo e acordando no pé do balcão